Estamos aqui prestes a presenciar o encontro de promoções épicas e anacrônicas no campo da ciência. O caso também será considerado como o julgamento do século, onde Karl Heimann Popper está processando nada mais nada menos que Karl Marx por falsa ciência. O caso passou por várias instâncias, até ser aceito por um juiz de coragem, um tanto quanto inesperado, resolvou sair da sua caverna e se quantificou a resolver esse caso ultimamente por todos, em busca da verdade essencial das coisas, Platão. Entretanto, como se informa, Karl Popper não gostou nada disso, e que muito provavelmente era tendo mudanças de juiz, pois as palavras dele não irá aceitar que um ser que produza ideias de um totalitário encarregado de julgar um caso tão importante. É, o caso ainda nem começou, e já era o problema. Entretanto, entre os ímpios intelectuais do mundo vivo, como se diz que já estava na hora de alguém colocar a ordem de critérios imbíblicos à definição de uma verdadeira ciência. Freud, defende sua ideia de Karl Popper, só está aguardando essa hipótese por termosamente dividida em camadas unidas, nominadas de uma certa medida de forma mais primitiva e mistura escondidas sobre a consciência que se manifesta nos lados de um instante. E o processo é dizendo que Karl Popper era um idiota. Pô, como que inclui também a conversa do freudiano no patamar de ser o síntese? Marcos, Marcos, fala lá! Vá, deparado, deparado. O processo é que tudo compõe a produção ideológica dos nossos milhões. Alguma declaração, Sr. Paul? A melhor dos ímpios estamos confiáveis na verdade. Isso aí! Ânimos que estão aflorados, dizer até que aqueles intelectuais engraçadinhos da mídia estão pensando em fazer um filme sobre o acontecimento. Ou, quem sabe, o livro Big Brother coincide com essa filosofia. Nem quem sabe o resultado dessa história. Mas, seja o qual for, causará bastante tardalhaço e questionamentos para o resto da eternidade. Ou, pelo menos, os 15 exemplos de catáculo. Todos de pé, a recebeu o excelentíssimo Sr. Delpôr, Vilis, Platão, filósofo e superintendente das teorias da história, responsável pela comeração do caso Popper contra Marcos. Pode-se sentar. Por favor, um bom dinamismo. Bom dia, senhoras e senhores. Prova de serem breves no discurso, tendo em vista muito pouco, eu vou estar aqui em breve, é simples. Mas primeiro eu gostaria de explicar o motivo pelo qual eu tenho continuado mais no rosto do vídeo de caminhão de sentada. Primeiro eu gostaria de explicar o que é o que é a ciência e o que é a ciência. Quando o atorio deve ser considerado científico, ou existe um critério para representar o caráter do estado científico de minha teoria? É notável que existe uma diferença clara de ciência e de ciência humana. O meu intuito hoje não tem acontecido essa diferença, nem mesmo caráter mais usado na física, matemática, em relação aos teoria e de caráter sociológico, psicológico, constitutivo de diferença e decisivo. Não me interessa também ficar provada a diversidade em qual a cidade existe teoria, que vem mencionar que é o método de análise mágica, que nunca um mundo coerente poderia ser considerado na nossa ciência. A verdade é a ciência. A termínica composição e toda vez a gente serão falsos, mas a nossa inteira é de certas. Como nunca podemos estar totalmente certos, não vai a pena buscar a certeza, mas vale muito a pena buscar a verdade e a fazermos simplesmente desconhecidos para corrigir o conhecimento científico. Saber sentido é um tanto, sempre, um hipotético, é só nem um tipo de trago. E o método do conhecimento científico é o Cristo, o método da busca da verdade, da busca da verdade, a serviço da verdade. Isso, a meu ver, é o ser da ciência. Senhoras e senhores, depois do questionamento, peço que me repitam sobre, se pergunto, a ideia que é medida por calmar que se está sendo efíteis é passivo de contestação ou fundar em uma espécie de trago que me está com as drogas de creio em cima? Isso é o método. Boa palavra, beleza. Calma. O que é conhecimento? O pensamento tradicional que ele é conhecimento que vem do céu para a terra. O método da produção é uma nova forma de se enfrentar o mundo, não para a distração mental da consciência, mas na própria materialidade da realidade. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determinam o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. O pensamento dialético coloca o homem em consciência da vida, da produção, logo, as ideias de barro da céu para a terra, da terra para o céu. Diferente do doutor, senhor Wolff, a minha ideologia cria que, através do marxismo, é possível imatório te afirmar. A verdade é relativa, mas é relativa à história. Sendo assim, afirmo que as minhas ideias fazem parte de uma consciência, ou se parte de algo partido, ou seja, acontecimentos caras. Acontecementes caras? Não me passarei. A análise de história que nós podemos considerar a consciência, mas de quando você tem uma tentação toda própria e não aceita comendo disparatá-lo. A análise de história que você está desistindo do outro daqueles ideias, seguindo do interesse da casa dominante ou com algum sem-mortem. A análise de história que você está desistindo. Eu vou tentar me contar com vocês qual era o racismo. Peço uma ordem de personal. Faremos um recenso para falar poucos anos. Voltaremos em nova.